O Zemira 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 E AD stripes I A pessoa me ajuda, motor é cada vez me responde Pãe, A pessoa me ajuda, motor é cada vez euacha Mas a pessoa me escolhe o meio e misture A pessoa meimar, quem sou mais mais Máicana, neurolog, Hemention, dos amores A pessoa me escolhe o meio e misture Nae me dizia-me no Pura Nae me dizia-me no Pura Nae me dizia-me no Pura Deus é não se derrota, muito ciclista Deus é não se derrota, muito picante Amém. 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 Taca, taca, nota Irmão, Irmão Irmão, Irmão Irmão, Irmão, Irmão Taca, taca Usa vira, usa vira, usa vira Usa vira, usa vira, usa vira, usa vira Usa vira, usa vira, usa vira malハハ Usa vira, usa vira mal Negó Usa vira, usa vira, usa vira, usa vira Calva Amém Amém